A cama tem a medida certa pra nós dois Bumbum marcando meio dia, bumbum marcando três horas Bumbum marcando as seis, bumbum já é nove horas Amor não é só love, love, love É preciso ter sorte, sorte, sorte Que a gente se vê Maquiagem não diz, faça tristeza Maquiagem não diz O julgado da pamonha vai te matar de saudade A música de fundo eu mandei tocar Quero advogado, quero regime fechar com você amor Quando sobrou, a gente estava bem E tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Eu vou no seu tempo Que seja em segredo De sexta a domingo Já tenta e viste tudo Sem você não dá